Vem mamão aí na área tomando um, menino. Vem cacique aí, Piauí. Olha lá, ó. Aí, Marcelo. Manda um alô pra Piauí. É, Piauí, cadê você? Mostra o leite, mostra o leite. O menino trouxe minhas barbas aqui, ele e o Adriano trouxeram, mas o Grinho trouxeram a barba. Olha, o Marcelo aí, Marcelo tá morto. Hoje ele tá morto aí, ó. Ei, tá lá, Piauí? Emanuel tá aqui, baixinho. Piauí disse que era pra mandar. Olha aí, manda um alô pra Piauí. Fala, Piauí. Olha onde o boadeiro não tá aqui, tá de ressaca. Ei, Piauí, você é muito ator, rapaz. Você disse que lá em casa nunca foi, né? Sua vaga tá garantida lá ainda. Quintal, Piauí, olha lá. Tá faltando jarinho, jarinho chegou ainda. Hoje tá faltando um bocado. Aqui o time hoje vai tá grande. Falou, Piauí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.